O Alex tava ali dentro? Não, a gente andando Gente, dá um oi Oi Bem vindo à pracinha de Virre de Nópolis Nicole Manda beijo, Nicole Nicole tá dançando, ó Dançando, dançando Olá, mãe Tira da sua cara Quer fazer, Patrick? Eu não Posso você fazer? Tá bom Fazer do Homem-Aranha Eu quero do Super Uso Tô pintando Tão pintando Depois a gente vem aí, vamos perguntar pra sua mãe primeiro Tô pintando Boca pro gole Aí Tchau, tchau.